Fala galera, aqui é o Yuri da Venzo Games, estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de um time híbrido do time da semana número 6. A gente vai estar usando como Enforms o Ander Herrera pela meia esquerda e o Ziller. Também vamos estar aí fazendo análise de uma formação nova, que no FIFA 15 eu não gostava tanto, mas no FIFA 16 parece ser interessante. Um pouquinho antes disso, contudo, eu odeio ter que fazer essa coisa, mas eu vou ter que fazer alguns comentários no último Sport Builder que a gente fez de híbrido do time da semana. Eu me irritei um pouquinho, porque acho que alguma coisa não ficou muito clara para vocês. Esses scores que eu faço são para vocês, são para mim. Então, comentários do tipo, está faltando gameplay. Cara, eu adoraria ter gameplay para mostrar para vocês de todos os times que a gente mostrar. Mas o objetivo de cada um desses episódios é dar sugestão de times para vocês montarem no T. Se vocês querem olhar o gameplay, o Gaban, quando puder fazer, vai fazer. Eu tenho estágio, eu tenho faculdade, eu de vez em quando nem jogo esse jogo durante uma semana ou mais. Então, eu não tenho como fazer. Eu uso esses jogadores, muitas vezes até no Dare to Duty, sempre que eu faço um time aqui eu tento enfiar lá no Dare to Duty. E conforme o Dare to Duty vai avançando, vocês vão ver alguns times que eu montar aqui e vão poder ter com todo o detalhamento do mundo sobre como eles rendem. Mas eu não posso garantir a vocês que vai ter. No último, por exemplo, o Gaban fez. O Gaban tem tempo para isso. Eu não tenho. Eu faço esse time para vocês. Quem gostar da série, que bom. Quem não gostar, não assiste. Mas quando eu fizer, de um modo geral, não vai ter gameplay. Até por isso, esse deve ser o último vídeo de híbrido que eu vou gravar. Se o Gaban tiver depois interesse em dar continuidade da série, é com ele. Porque eu não estou afim de me estressar. A última vez que a gente fez um vídeo desse, eu tive que me estressar com gente sendo babaca nos comentários. E, cara, assim, deixando muito claro. Comentem nos vídeos. Porra, mais do que joinha, mais do que se inscreve no canal, mais do que qualquer outra coisa. Eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto de saber a opinião de vocês sobre tudo que eu faço. Assim, eu melhoro o meu gameplay. Assim, eu melhoro os meus vídeos. E assim, eu falo com vocês. Eu acho que nada melhor do que, pô, o canal não tem hoje 30 mil inscritos. Porque eu ignorei vocês o tempo todo. Sempre que a gente faz live, eu faço questão de falar com vocês. Sempre que a gente faz vídeo, eu faço questão de responder todo mundo. Então, por favor, comentem. Mas se você for um babaca mal educado, foi mal. Eu vou ser obrigado a te bloquear. Enfim, é só isso. Não vamos perder tempo com isso. Partindo para o vídeo, contudo, a gente tem aí o InformZiller. Um inform dessa semana que está muito interessante. Ele está com mais de 80, tanto no pulo, no reflexo, no manuseio da bola dele, no posicionamento. Ele também é um goleiro alto. Eu tinha o Inform dele no ano passado, gostava bastante. Então, eu estou esperando aí que o Ziller seja igualmente bom no FIFA 16. Na lateral direita, a gente tem um cara que me surpreendeu bastante quando eu usei. Eu usei ele ainda no Dirt Sweetie, que é o Rafinha. E, cara, gostei bastante dele. Ele não é o cara mais rápido. Ele não é o cara com os níveis mais insanos. Ele não tem mais de 80 em nada. Mas ele é extremamente equilibrado. Pace não é uma parada tão importante esse ano. Então, 74 é mais do que o suficiente para ele conseguir, sei lá, segurar os adversários. Ele tem alto nível de defesa, alto nível de drible. É um lateral muito sólido, muito equilibrado. Agora, na direita, a gente tem o Janske. Talvez alguns meus amigos que possam falar alemão melhor do que eu possam me corrigir na pronúncia. Porque eu não falo alemão muito bem. E esse zagueiro aí com 84 de defesa. Realmente níveis muito bons. 66 de pace, que esse ano é o suficiente para conseguir se virar bem na zaga. E quase 70 de drible e de passe. Uma coisa sensacional para o zagueiro. Eu gostei bastante dele e pretendo estar enfiando ele em times que a gente for montar mais para frente. Fazendo a companhia de zaga dele, a gente tem o bom e velho Mustafi. Que também está com quase 70 de pace. Tem níveis decentes de passe, drible principalmente de passe. Work rates perfeitos. Ele tem baixa dedicação para ataque, alta dedicação para defesa. E 80 de níveis físicos, 83 de níveis defensivos. Ele é muito, muito, muito bom. E vai fazer um link forte com o bom e velho Gaiar. O Gaiar lateral esquerdo, um dos mais equilibrados e mais completos no FIFA 16 desse ano. Baratinho, rápido, com níveis de passe, defesa e drible muito altos. O Gaiar fecha aí a nossa lateral esquerda. Partindo para o meio campo. Esse tipo de meio campo eu gosto de dar uma boa... Como é que eu posso colocar? Uma linha de três. Tanto nessa formação quanto na formação 4-3-3 normal. Eu gosto de diversificar os tipos de meio campistas. Eu vou ter aí um meio campista mais de contenção, mas com um bom passe. Um meio campo mais rápido. E um meio campo mais driblador. Primeiro a gente vai começar com o meio campo mais rápido. Pela direita a gente tem o bom e velho Ramirez. O Ramirez que nesse jogo está bom como sempre. Nos últimos anos ele também já era muito bom. Eu tenho usado ele num dos times do Dirt to Yuri hoje. Ainda não chegou a vez de vocês verem isso. Está em episódios mais lá pra frente. Mas o Ramirez certamente é um jogador que eu gostei muito. O companheiro de meio campo dele, o primeiro. O mais de contenção com um bom passe. Vai ser o bom e velho Spahnsteiger. Que é o jogador com o overall mais alto desse time. Ele tem 86. Mas como o pace dele é mais baixo. Se bem que nessa posição o pace não é tão importante. O pace dele mais baixo faz com que ele seja um pouco mais barato. Em relação aos outros meio campistas de overall alto da BPL. Ele está custando cerca de 29 mil hoje em dia. Não sei como é que quando você estiver vendo esse vídeo ele vai estar. Mas a gente botou o Spahnsteiger aí. Porque ele também faz link forte com a grande estrela da equipe. O Ander Herrera que conseguiu esse N-form sensacional. 86 de drible, 82 de passe. Ele também tem 4 de drible, 76 de pace, 76 de chute. Eu gosto muito dessa carta do Ander Herrera. Eu já gostava muito dele no ano passado. Então acho que é um jogador que vocês também vão gostar bastante. Essa formação tem uma coisa típica. Lá no ataque você tem tanto o nosso atacante pela direita. O nosso atacante pela esquerda. Muito, muito avançado. Muito, muito perto da área. Então eles vão estar ativamente tabelando com o seu atacante. Lá pela direita a gente começa com o sempre maravilhoso William. Que desde o FIFA 14 é uma carta sensacional do FIFA. O William que está com 89 de pace, 75 de drible, 74 de chute e 78 de passe. Ele está com os work rates dele um pouco... Sei lá, não são os meus favoritos para esse tipo de posição. Ele está com dedicação tanto alta para o ataque quanto para a defesa. Mas a carta dele é muito boa. Ele faz um link fortíssimo, na verdade até um link perfeito com o Ramírez. E é uma carta que eu gosto muito. Lá pela esquerda a gente tem o bom e velho Ressé. O Ressé Rodrigues, jogador do Real Madrid. Que ainda não emplacou na vida real. Mas no FIFA eu gostei dele esse ano. Não é uma carta sensacional como era, por exemplo, no FIFA 14. Assim como no FIFA 15 eu acho que o Ressé podia ter uma carta um pouquinho melhor. Mas, de toda forma, ele tem as quatro suas dribles. Ele tem o pace. Ele tem o drible. E ele tem até um chute decente dentro da área. Então é uma carta que eu gosto. Fazendo companhia de ataque para ele, o Rodrigo. Que é um cara que eu confesso a vocês, ainda não testei. Mas ele tem um chute quase 80. Tem drible 80. Tem níveis físicos e passos acima de 70. 84 de pace. Se tudo for como deve ser. Ele deve ser tão bom quanto era no ano passado. E a carta dele ano passado no FIFA 15 era muito boa. É isso aí, galera. Tomara que vocês se amarram no vídeo. Não deixe de deixar um joinha aí. Que ajuda muito na divulgação do canal. Não deixe também de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Amanhã tem Der Tweet. É isso aí, galera. Aquele abraço. Falou. Peace.